E aí, foi ali, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu já gostei, um vídeo pra gente falar sobre Fútbol 2024. Se vocês estão percebendo, né, a falta de vídeos aqui do canal, e eu sempre falo pra vocês que eu sempre vou tentar trazer o máximo de vídeos possíveis, né, cara, todos os dias. Só que, é claro, como vocês já imaginam, eu tô focando muito mais no meu canal de São Paulo, no meu canal sobre futebol, lá no TikTok também, se você não me segue nesses outros canais, dá uma olhada lá. Porque é o que a gente tem de conteúdo pra falar, né, rapaziada, a gente não tem nada pra falar sobre futebol, por isso que esse canal acaba ficando sem vídeo. E hoje eu vou trazer pra vocês uma informação, tá, rapaziada, a informação que foi disponibilizada pelo Renan Galvani, a gente vai debater um pouquinho sobre ela, tá, que diz muito sobre o futuro do eFútbol, tá, rapaziada? Sobre, principalmente o porquê, a falta de vídeos e a falta de conteúdo para o jogo, né, cara? Então, lembrando, rapaziada, desde que você comecei aí, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra não perder as próximas notícias, nem as próximas informações, e sem perder tempo, vamos nessa. Trajados Imports, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado. Primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos aqui falar sobre o eFútbol, vou mostrar pra vocês já já a notícia, mas como eu falei pra vocês, a gente tem informação pra falar sobre o jogo, mas não necessariamente uma informação sobre uma grande novidade, tá, rapaziada? Sobre um grande creme, algo que vai chegar, né, cara? Porque, porra, é o novo eFútbol 2024, né, rapaziada? Porque, porra, não vai chegar nada, né, mano? Dá pra vocês contarem nos dedos os vídeos que eu fiz. E sim, eu falei tudo que vai chegar no eFútbol 2024, pelo menos já no seu lançamento. Eu tava contando nos dedos, cara, de uma mão ainda, o que que vai ter de novo nesse fútbol. E muitas pessoas estão me perguntando, porque a eSport tá liberando muitos trailers, saiu recentemente o trailer do modo carreira, né, cara? E muitas pessoas estão me perguntando, bom, mano, é o eFútbol, não vai ter absolutamente nada? Não vai sair a Master League? Se é algum trailer de Master League? Bom, rapaziada, o Renan Galvani, na verdade, conseguiu a informação que diz a propósito disso mesmo, exatamente sobre isso. Muitas pessoas estão em dúvida. Bom, será que eles estão escondendo as novidades pra causar um suspense, pra liberar uma bomba? Ou porque, de fato, não vai ter nada pra liberar, por isso que eles não estão liberando absolutamente nada? Sim, nem um trailer, será que nem um trailer pra mostrar um gráfico um pouco diferente, né, cara? Porque se eles liberarem um trailer com essas cenas de gameplay mesmo, que já mostre um gráfico 10% melhor, a galera já vai ficar um pouco mais animada, porque a galera não tá esperando nada do jogo. Tá esperando 0,1% de novidade do eFútbol 2024. Então, se eles liberarem um trailer que mostre uma movimentação nova, um gráfico 10%, 5% um pouco melhor, a galera já vai ficar um pouco mais animada, né, cara? Já que é um jogo gratuito e, pelo menos, terá uma cara de um jogo novo. E, cara, e não necessariamente precisa, que é o que a Krabi faz, é liberar novidades no trailer, porque nunca tem novidade. Normalmente, quando eles liberavam os trailers, eles liberavam os trailers de 1, 2 minutos, onde mostravam cenas de gameplay como essa, aquelas cenas em que eles davam aquelas editadas, tava com aquela música da hora e tal, mas se vocês pararem pra ver as novidades, não tinha nenhuma. Mas se eles, pelo menos, liberassem um trailer que mostrasse um gráfico um pouco melhor, já seria alguma coisa. E o Renan Galvani falou sobre isso, tá, rapaziada? Como vocês estão vendo esse tweet dele aí na tela. Informação, a Konami não está calada sobre eFútbol pra surpreender ou gerar expectativa a mais na comunidade. Eles estão calados, pois não terão nada de relevante pra mostrar e apresentar mesmo no lançamento do eFútbol 2024. Mano, é o que eu falo pra vocês, né, cara? É bizarro esse trabalho da Konami. Nem uma versão nova, eles se comprometem a fazer um jogo um pouco diferente, um pouco mais bonito, né, cara? Porque esse jogo que vocês estão vendo aqui abaixo, um gráfico desse pra PS5 é bizarro, né, velho? E a gente até, a Ana, até a gente entendeu lá atrás, a gente que é fã de PS4, e falou, beleza, o gráfico tá feio, porque não teve tempo suficiente pra eles trabalharem. Agora, cara, a gente tá mostrando a terceira versão do jogo, e o gráfico está a mesma coisa, né, cara? É claro, não é a mesma coisa do lançamento lá atrás, porque o gráfico veio de efeito rosto. Eles só corrigiram os problemas visuais, mas o gráfico continua ruim, horrível, né, cara? Pra geração de consoles atual. E a gente até teve essa paciência, porque a gente falou, no que for sair nas próximas versões, o gráfico vai melhorando, as novidades vão chegando, novos modos, edit mode, coisa do tipo. Seria interessante, né, cara, eles trabalharem nessas coisas, como no modo Master League, como no modo edição, na presença dos times, algum novo modo legalzinho, né, cara? Pra colocar no lançamento de uma nova versão como 2024. Mas a Konomi não se compromete nem a fazer isso, cara. Eu acho muito bizarro, né, rapaziada? Eu falo pra vocês, eu já parei de jogar o E-Football já tem uns 4 meses, que eu já tinha parado de jogar muito tempo. Mas que eu não entro mais no jogo, tá, rapaziada? Por isso que o E-Football também tá parado. Porque eu não jogo mais, eu tenho essa expectativa de algum dia o jogo... De algum dia, né, chegar essa Master League pra eu dar mais uma chance pro jogo. Enquanto esse dia não chega, eu, mais uma vez, não ligo o meu E-Football pra absolutamente nada. Porque eu não vou ficar jogando um Dream Team, mesma coisa que tem sempre, aqueles eventos bizarros. E, aparentemente, o E-Football 2024 vai continuar exatamente dessa forma. Bom, rapaziada... Ele perguntou o que vocês acham disso, né, cara? Mas eu nem cobre, né, mano? Acho que a maioria das pessoas, assim, não vão nem... Você vai jogar o E-Football 2024? Você vai montar o seu time? Vai botar dinheiro pra conseguir abrir os packs? Você vai ainda fazer alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Eu, sinceramente, não vou mais abrir o jogo. No 2024, talvez, eu abra pra fazer uma gameplay pra vocês. Ah, lançou, vamos ver as primeiras expressões e tal. Beleza. Mas, provavelmente, eu não vou jogar o E-Football 2024, mais uma vez, assim como eu joguei o 2023. E, cara, se algum dia chegar a Master League, talvez eu entre no jogo pra dar mais alguma chance. E se, mais uma vez, eles fazerem esperar tantos anos pra chegar a Master League e a Master League ser uma bosta... Eu juro pra vocês, abandono o E-Football de vez, né, rapaziada? Porque era excepcionante ver que o jogo já era ruim e a gente, mesmo assim, teve paciência com o jogo. Mas o Jack O'Name faz o jogo continuar ruim porque eles não fazem o mínimo de vontade... É, o mínimo de boa vontade pra conseguir corrigir e melhorar e fazer um jogo legal e divertido para os fãs. Mas o que você acha, mano? Deixa aqui nos comentários. Eu quero por aqui, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal pra não perder as próximas notícias. Vamos dar uma focada em outros jogos que estão pra sair daqui pra frente, né, cara? E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou! Falou!